Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, o pose do rodo mostra toda a sua habilidade jogando a altinha na praia. Jogando aquela altinha de cria. Antes de deixar vocês com o vídeo, vou pedir pra que vocês curtam, se inscrevam aqui no canal. Isso ajuda muito na distribuição. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho